1, 2, 3, 4 Eu, você e nós dois Aqui neste terraço A beira-mar O sol já vai caindo Do seu olhar Parece acompanhar A cor do mar Você tem que ir embora Tarde cá Em cores se desfaz Escureceu O sol caiu no mar E aquela luz lá embaixo Se acendeu Você e eu Eu ou você e nós dois Sozinhos nesse bar A meia-luz E uma grande lua Saiu no mar Parece que esse mar Já vai fechar E há sempre uma canção Para contar Aquela velha história De um desejo Que todas as canções Têm pra contar E veio aquele beijo Boa noite E aí E aí Amém. 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 Mais ou menos assim.